Uma pesquisa do Ministério da Saúde apontou que quase metade dos moradores de Florianópolis está acima do peso. Olha só, quase metade dos moradores de Florianópolis está acima do peso. E 15% da população da capital estão obesas. 15%. E para emagrecer, muitas pessoas têm optado pelos procedimentos cirúrgicos. Na cidade campeã em atividades físicas do Brasil, o excesso de peso também está se tornando um problema. Uma pesquisa coordenada pelo Ministério da Saúde apontou que 6 em cada 10 moradores de Florianópolis estão acima do peso ou obesos. É a doença que mais leva à morte e que tem mais complicações em todas as áreas da medicina. Apenas reeducação alimentar não funciona para todo mundo. Veja o caso do Pablo. Ele tinha força de vontade, o apoio da família, mas estava difícil sair daqueles 150 quilos. E o corpo já estava dando alguns sinais de que a saúde dele precisava de atenção. Estava com a pressão alta, muito alta. De fato, estava em tratamento médico para mantê-la estável. E tinha um batimento cardíaco muito acelerado. Foi aí que o Pablo recebeu uma ajudinha da ciência para perder peso. Ele optou por uma técnica menos invasiva que uma cirurgia. O balão gástrico. É uma esfera, uma bola de silicone, que é colocada no estômago através da boca por endoscopia, sem cirurgia. E esse balão ocupa espaço, fazendo com que o paciente tenha menos fome, ingira menor quantidade de alimento. Hoje, 50 quilos a menos. E há um ano sem o balão em seu corpo, o Pablo está feliz da vida com o resultado. Me sento fantástico. Tenho 51 anos e tenho um estado físico que tinha quando tinha 27. Olha só, eu estive conversando um dia atrás aqui com o doutor Jefferson Diel. Ele é gastro também, especializado em cirurgias bariátricas. Ele me falou um outro dado que me chamou muito a atenção em relação a esse assunto que acabamos de abordar. O doutor Jefferson me disse que está aumentando e muito a obesidade infantil. A obesidade infantil está apresentando dados alarmantes e ele mostrou muita preocupação em relação a isso. Para muitos especialistas na área está ocorrendo no Brasil uma espécie de explosão de obesidade. O Ministério da Saúde confirmou que houve um aumento de 60% de brasileiros obesos. Há uma contradição nesse cenário. Um país que combate a desnutrição e a fome está precisando conter agora a obesidade. Apesar do combate à fome, os hábitos alimentares estão contribuindo e muito com a obesidade. Mas há um grupo, há um grupo que considera que a baixa qualidade, olha só esse detalhe aí é interessante, a baixa qualidade do sono como um dos principais fatores da obesidade. A sociedade das redes sociais conectada nas 24 horas do dia não tem horário para dormir. É quando a serotonina, que é o hormônio do humor, se transforma em melatonina, que proporciona um sono reparador, onde as células mobilizam gorduras de forma adequada. Não significa apenas uma dieta, mas dormir bem combate a obesidade. E esse dado da obesidade infantil preocupa e muito.